Iê! Tá vendo esse cara aí com uma bacia cheia de esfirras? Pois é, não acreditei no que ele foi capaz de fazer. Acompanhe o vídeo que você vai ver. Primeiro, veja como fazer essa esfirra. Coloque óleo de máquina de costura da sua bisavó para aquecerem um capacete de golias. Logo em seguida, leve as esfirras para fritar. Deixe elas dourarem bem, tá bom? Se começar a chover, pegue um guarda-sol do patati-patatá para se proteger da chuva. Não vá pegar uma gripe, né bebês? Após fritar, é só retirar elas e colocar em um recipiente meio sujinho com lodo, para saborizar as esfirras. Pops, caiu uma no chão. Mas tem a regra dos 5 segundos, né? O que não mata, engorda. Agora é só servir as esfirras com um pouco de caldo de vômito e está prontinho. Agora envie essa porcaria de receita para a pessoa que vai comer com você. Deixe coração.